Mais informação pra você, vamos falar dos casos de dengue que avançam em Ceilândia e moradores fazem protesto. Quem tem os detalhes é o Willianne Rodrigues. Os moradores aqui do condomínio Vista Bela, em Ceilândia Norte, estão fazendo essa manifestação pra chamar a atenção das autoridades pra um problema grave aqui na região, o aumento no número de dengue. Segundo os moradores, praticamente toda a população aqui tá com dengue. É difícil achar alguém que não tenha tido, não tenha contraído a dengue, né Amanda? É isso mesmo? Isso mesmo, Willianne, que a maioria da população ou tá com dengue ou já teve dengue, né? Teve até casos de morte aqui no nosso setor do Vista Bela. Tem muitos lotes também vazios, né, que serão criatórios pro mosquito dar dengue. A população está a mecer, quando vai até o poço não tem atendimento correto, né? Então fica difícil, a gente pede socorro pras autoridades, olha pela gente, né? E esses lotes, eles estão vazios, estão abandonados ou tem gente morando neles? Tem lotes vazios, abandonados, né, com água parada e também tem com pessoas que moram dentro, que não se conscientizam de forma nenhuma, né? Aí fica difícil que o mosquito seja combatido. Sim, porque vocês fazem a parte de vocês, né? Na casa de vocês, vocês limpam tudo direitinho. Eu, no caso, eu tenho muito cuidado, né? Esse ano eu não tive dengue, mas no ano passado eu tive, eu já morava aqui e fiquei muito ruim, foi muito difícil. Aqui nós temos dificuldade, temos muitos amigos doentes, né? Já perdemos alguns também, né? Nós estamos muito preocupados nessa situação e nós também estamos correndo risco a cada momento, né? E outra coisa, temos o posto de saúde, mas não tem medicamento. O posto de saúde que tem medicamento não fica aqui. O medicamento eles entregam em outro lugar, então temos essa dificuldade também do medicamento. Quer dizer, aumenta a demanda, né, de pessoas doentes e o postinho aqui não tem essa medicação? Não tem. Você vai, faz o teste quando faz o teste, mas não tem medicamento. Aí eles mandam você buscar em outro lugar. Então aqueles que não têm condições de sair desse local pra ir até o local que tem o medicamento, também tem dificuldade a maioria das pessoas também. Então pelo menos por agora, nesse momento, acho que seria muito bom, né? Se não tivesse o medicamento aqui mais próximo da gente. Vocês querem, então, a visita das autoridades aqui nas casas pra conscientizar as pessoas? Sim. E também a gente precisa da conscientização dos moradores pra que façam manutenção nas suas casas, limpe os seus lotes e também a gente precisa de uma atenção maior no nosso posto de saúde, porque não tem laboratório pra fazer o exame. O mínimo que é pedido em requisitos, né, como exames de sangue, exames de urina. Então a gente pede que venha dar essa atenção pra gente. E a conscientização dos próprios moradores pra que limpem os seus lotes, pra que cuidem, pra que amenizem os focos, né? Esse é um ponto importante. A gente entrou em contato com a administração de Ceilândia, que nos enviou uma nota dizendo que a Secretaria de Saúde tá de olho, então, nessas regiões onde teve um aumento do número de dengue, né, aqui na região. Essa região é um exemplo. E disse o seguinte, que a Secretaria de Saúde, a partir daí, vai intensificar as ações. O que a Secretaria de Saúde vai fazer? Vai mandar agentes nas casas dessas pessoas, né, pra poder conscientizar, pra ver se tem criadouros, porque em 90% dos casos, os criadouros, as larvas, estão dentro das casas. Então vai ser feito um trabalho de conscientização, vai ser feito ali, vão ser destruídos os criadouros e também vai ser aplicado o inseticida, né, pra poder tentar diminuir esses casos. A gente sabe que em época de chuva aumentam os casos de dengue aqui na região, principalmente, né, de Ceilândia, que tá entre as regiões que mais cresce, né, esse tipo de incidência, de ocorrência registrada na Secretaria de Saúde. E, como alguns moradores disseram, é super importante todo mundo ter essa conscientização. Cada um fazer a sua parte, né, porque não adianta só eu, na minha casa, fazer a limpeza ali do meu quintal e o vizinho não, né, Henrique? É isso aí, Will, cada um fazendo a sua parte.